Fala meus lindos, como vocês estão? Eu sou o Rádio, sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo. Hoje nós temos, eu sou aquele cara que quando é Bloodborne ultimamente eu tenho vindo trazer mais notícias. Mas o que eu posso fazer se as mais notícias são o que mais aparece em relação a Bloodborne? Pois é, hoje vamos comentar aqui mais um, uma fonte, mais um negócio que é mais um peso pra mostrar pra vocês porque não possivelmente teremos nada de Bloodborne. E eu não tô falando do Bloodborne 2 não, que eu já tô bem desesperançado há muito tempo. Eu falo do próprio remaster que muita gente quer, ou uma versão pro PC. Então vamos comentar isso aqui, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e vir comigo pro vídeo. Então, né, nós temos um rumor aqui, vou no ventilador um pouquinho mais pra lá porque fica batendo vento no microfone. Temos um rumor aqui do Jeff Grubb, o Jeff Grubb ele, acho que ele é um jornalista, alguma coisa dentro da indústria, e ele já falou de várias coisas, vários rumores. Inclusive, eu vou deixar aqui, mostrar aí pra vocês, tem um post, tá, no Reddit que mostra a confiança dele em relação às coisas que ele fala e ele tem muito acerto. Tem coisas que ele errou, de fato, e pode ter coisas que, por exemplo, agora que ele tá comentando que ele errou, mas em geral ele tem uma boa confiabilidade na maioria das coisas. Mas o que ele falou, né? Ele falou num podcast dele que a FromSoftware não vai fazer nada relacionado a Bloodborne e nem a Sony, tá? Ele falou o seguinte, a FromSoft está muito ocupada dando suporte pro seu Elder Ring, pro seu último jogo de RPG de mundo aberto, tá? Com um suporte de pós-launch que tem pouco tempo para trabalhar em qualquer coisa relacionada a Bloodborne no momento. Notícia ruim e boa mesmo, porque a FromSoft pode estar trabalhando nesse pós-launch, mesmo que seja pra trazer os updates do Elder Ring, pode estar trabalhando em DLCs, né? Mas ele não fala nada disso não, eu que tô indo um pouquinho mais longe. Mas que eles não estão com tempo pra trabalhar em nada relacionado a Bloodborne, fora que a FromSoft tem outros projetos também, tá? E ele falou também que o código usado para desenvolver o Bloodborne é problemático de um jeito que a Sony não seria capaz de jogar um remaster ou um port pro PC para nenhum outro tipo de estúdio sem ter a ajuda da FromSoftware trabalhando nisso. O que é um pouco estranho, tá? Mas isso daí mostra, né? Pelo menos é um cara que tem uma certa confiança, ele acerta muita coisa, que a gente não vai ter Bloodborne provavelmente nunca, cara. Talvez um remake lá do PlayStation 6, sei lá. Mas, o que tudo indica, não haverá ali Bloodborne 2 nem remaster de PC. A gente espera muito remaster de PC, mas eu acho estranho, inclusive, não ter chegado até hoje. Porque a gente tem uns remasters aí que não precisava, ou que já foram feitos vários remasters de um jogo e o Bloodborne tá sempre esquecido. E ele merecia um, pelo menos um PC ainda. Não fala nenhum remaster, né? Ainda é bem jogável pra mim no PlayStation 4. Um update de 60 FPS, ele é legal. Mas um remaster. E não rola, cara. Não rola. E parece que tudo isso é por causa do código do jogo que é bagunçado. Mas, eu tenho um pouco de dúvidas em relação a essa questão do código. Isso me parece meio que uma desculpa. Ou pode ser algo que o próprio Jeff tá errado nesse caso. Por quê? O próprio Lance McDonald's, não sei se vocês conhecem, né? Eu canso de falar dele aqui. Ele é um mod bem conhecido, principalmente por fuxicar os produtos da From Software, códigos. O cara já lançou, né? Ele já chegou uma vez. E lançou ali um modzinho dentro do PlayStation, pros PlayStation que são desbloqueados. Um modzinho que é possível rodar no PS Pro. O Bloodborne é 60 FPS, cara. Não é possível que seja um código difícil de fazer um port de 60 FPS pra uma nova geração. E que um modder consegue fazer, cara. A Sony não consegue mandar isso pra um estúdio? Isso é esquisitaço. Isso é muito esquisito. Por isso que eu não levei tanta fé assim nisso que foi falado. Mas, cara, é meio estranho, né? Só que, cara, é aquilo que eu falo pra vocês. Eu não consigo mais hypar nada de Bloodborne, não. Eu vejo a galera, qualquer coisinha ainda, o pessoal é assim, né? Teve um... O servidor do Bloodborne entrou em manutenção esses dias. O pessoal já tava cogitando que no Stage of Play ia ter Bloodborne. Não é assim, cara. A galera hypa muito o Bloodborne e nunca tem nada. Então eu comecei a ficar mais calejado com isso. Eu sempre tô da forma mais... É pessimista? É pessimista. A forma mais pessimista quando alguma coisa é relacionada ao Bloodborne. E no caso do Bloodborne, eu já falei aqui e vou repetir aqui pra quem nunca viu. A gente tem mais pontos a favor de não ter nada do que pontos contra de ter alguma coisa. Tipo, a gente quase não tem rumor. Não existe rumor de desenvolvimento de Bloodborne. Ao contrário, a gente tem rumores disso aí. De rumores que o negócio não vai rolar. E a gente tem a Sony fazendo várias coisas relacionadas a um estúdio do Bloodborne, por exemplo. A Japan Studio, né? O estúdio todo do Bloodborne que o produtor do Bloodborne ali saiu. Que a Sony fechou o estúdio. Ele tá trabalhando agora no Wulong. Que é o projeto lá da Teen Ninja que a gente trouxe aqui no canal. Que é o sucessor espiritual de Nioh ali. Então, tipo, a gente teve a Sony miando os estúdios que poderiam trabalhar. E que trabalharam com o Bloodborne. Que talvez teriam algum tipo de conhecimento. E agora ela não consegue. Diz não conseguir fazer. Porque precisa da Front Software pra ajudar ela a desenvolver isso aí. Eu acho bem esquisito. Sinceramente, na minha opinião. Eu não acho que é algo que é palpável assim. Não sei se este rumor em si, ele é falso. Mas... De certa forma, é ruim, né? É ruim. Porque o remaster do Bloodborne... Era uma coisa que a gente esperava. Um dia viria. Era algo tipo assim. Um dia provavelmente vai vir. Pelo fato de que o remaster do Bloodborne... Ou até um remake... A gente não precisa da Front Software pra fazer, né? O próprio Miyazaki falou que... O fato de um Bloodborne 2... E um remaster, consequentemente... Seria só se a Sony quisesse. Então se a Sony quiser... Ela poderia alocar uma Bluepoint... Pra fazer um remaster, um remix... Seja o que ela quisesse com o Bloodborne. O Bloodborne é dela. Ela não precisa literalmente da Front Software... Pra desenvolver o jogo. Então, cara... Assim... Pessoalmente, eu acho esquisito, tá? Eu acho muito esquisito. Eu acho que isso aqui... Não é verdade. Eu acho que de fato... A gente não vai ter um Bloodborne 2. Mas eu acho que eventualmente... Vamos ter sim... Um remaster, tá? Porque, cara... A gente tem o Demon's Souls Remake. Cara, o Demon's Souls Remake... Foi o gráfico todo refeito. Foi um monte de coisa refeita. E foi a Bluepoint que fez. Eu acho que teve alguém ali da Front Software... Ajudando assim. Mas não tinha participação da Front Software ali não, cara. E, pô... A gente tá falando do Demon's Souls... É o primeiro Souls da Front Software... O negócio é mal otimizado. O negócio é meio problemático. O Playstation 3... Antigo o negócio. E isso eles conseguem... E um Bloodborne de 2015... É problemático nesse nível... Pra eles não conseguirem fazer. Pô... Ao invés da Front Software evoluir... A qualidade do código... Ela diminuiu do Demon's pro Bloodborne. Não faz sentido pra mim. E... Em outro ponto... A gente tem um Lance McDonald's... Que fez um 60 FPS ali. O cara é um modder... Uma pessoa normal ali. Não trabalha em Front Software nem nada. E fez... Então... Sei lá, véi. Eu tenho minhas dúvidas... Que isso aqui... O Jeff Grubb esteja certo dessa vez. Embora esteve certo várias vezes. Tá? Eu, de fato... Eu sei que a Front Software está ocupada no seu... No seu Outer Ring lá. E com razão. Pô... O jogo vendeu absurdos. Né? Por mais que eu goste muito do Bloodborne... Eu, se fosse a Front Software... Eu não ia dar atenção pro Bloodborne agora. Porque eu ia no que vai me dar certo. Vai me dar mais sucesso. E a Outer Ring já é... Uma hora em garantir. O DLC... Eu acho que se eles fizeram uma DLC... E lançar um Bloodborne pro PC... Eu acho que a DLC de Outer Ring... Vende mais que o Bloodborne. Mesmo a galera tendo CD... Tá Bloodborne. Eu arrisco dizer que sim. Eu acho que o Bloodborne vai vender bem também. Mas... Eu arrisco dizer que sim. Então... É isso. Eu acho que a galera do PC... Capaz de ver o Bloodborne... Mais cedo pelos emuladores... Igual foi o Demon's Souls... Do que propriamente por um remaster. E isso é bem triste. Tá? Se realmente isso aqui for concretizado. Mas é isso. Eu ainda tenho aquele lá no fundo... Um pouquinho de esperanças... De que talvez em alguns dois anos... A gente vai ter um remasterzinho... Um port pro PC... Tá? Talvez a FromSoft já libere tempo... Se for esse o caso. Ou realmente tenha. Eu só realmente acho difícil ter um Bloodborne 2. Eu já tenho um vídeo aqui... Que eu falo a minha opinião sobre isso. Que eu prefiro muito um sucessor espiritual de Bloodborne... E que seja até multiplataforma... Do que um Bloodborne 2. Eu acho que nem precisa. Você pode fazer. Tipo... A FromSoft fez isso. Demon's Souls e Dark Souls. Ela não precisou criar um Demon's Souls 2. Sabe? É a mesma coisa. Bloodborne não precisa virar um Bloodborne 2. Pode ter um sucessor espiritual... Com as coisas que a gente mais gosta no Bloodborne. Aquela temática. As armas e etc. Tá? Mas é aí a notícia triste pra vocês. É isso aí, mano. Eu vou trazer a notícia triste. Mas eu espero um dia... Trazer a notícia feliz de um Bloodborne. Mas não tem, cara. Não posso fazer nada. É isso. Eu fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo no popô. E tchau.